Na pesquisa espontânea, Antônio Gomidi, do PT, foi lembrado por 13% dos entrevistados. Márcio Correia, do PL, soma 6%. O atual prefeito Roberto Naves, do Republicanos, que cumpre o segundo mandato, foi citado por 5% dos entrevistados. Elisânia Freitas, do União Brasil, 3%. José de Lima, do PMB. Leandro Ribeiro, do MDB. Quim Abraão, do PSD. E Major Vitor Hugo, do PL, 1%. Outros nomes somam 3%. Nulos e Brancos, 12%. Não sabem ou não responderam, são 54%. Na pesquisa estimulada, Antônio Gomidi, do PT, aparece na frente com 38%. Márcio Correia, do PL, tem 20%. Elisânia Freitas, do União Brasil, soma 11%. José de Lima, do PMB, 5%. Quim Abraão, do PSD, que desistiu da candidatura, soma 3%. Hélio Lopes, do PSDB, tem 2%. Brancos e Nulos, 9%. Não sabem ou não responderam, são 12%. O Instituto Real Time Big Data também avaliou a aprovação do atual prefeito Roberto Naves. 53% aprovam, 44% desaprovam, 3% não sabem ou não responderam. Quanto à aprovação do governador Ronaldo Caiado, 78% aprovam, 17% desaprovam, 5% não sabem ou não responderam.